Música Beleza galera, estou aqui de volta com a 15ª parte deste editorial de fato frame 5 Então agora vamos jogar o capítulo 12 Onde Mio irá atrás De sua mãe que está presa dentro da caixa das doze horas da água negra Bora lá, vamos começar então Capítulo 11 Tem Shound Elborn Esse é onde vamos ter que ir Ir atrás da Miko Miko Anasaki A protagonista do fato frame 1, para quem não sabe Só que agora ela está com 37 anos E a Mio tem 17, a filha dela É, começando aqui no quarto da Mio Vamos sair aqui, não vai ter nada para pegar Ela está sem a câmera Então eu vou ter que pegar a câmera com a Yuri Lá no quarto dela Para poder ir atrás da Miko Aqui o quarto da Isoca Depois eu vou vir aqui A Yuri está dormindo Aqui eu vou pegar a câmera E vai ter um documento da Miko também Além do documento da Miko Também vai ter Uma anotação da Yuri Aí está a Miko Aqui ó A anotação da Miko Toma cuidado para não gastar muito Não estou firme a toa aqui Porque É bem possível que falte para mim agora Vai depender muito das batalhas Agora vamos para o quarto da Isoca Nossa porta abre e fecha Olha Muita sacanagem Tá de sacanagem Essa mulher é a Shino É a irmã do Kyoza O assassino de donzelas Aqui vai ter É Documento aqui da Isoca Falando sobre a Yuri Isso só Vamos descer lá embaixo Agora para sair daqui É Para cá mesmo E tem que sair aqui da loja Exatamente aqui Já vira aqui para o lado Imediatamente Muitos dos itens Eles permanecem Sempre ali Quando você volta Com outro personagem Outros já somem Aqui por exemplo Já peguei com Renka e Yuri Nessa mesma sala aqui Atu purificador Frame 14 Aqui ó Item de cura Quanto Quantos filmos já tem Frame 14 80 Já está no limite Já não cabe mais Se eu for tentar pegar outra Agora eu não consegui Ok Mais um item de cura Vou ver Vou tentar pegar Olha lá Não dá mais Esse aqui não há necessidade de matar Para a direita Para a direita Eu vou à esquerda Aqui primeiro Para pegar o frame 0 Que vai ter ali Ó Eu já passei aqui Com o Ren Tinha Um item de cura Aqui no cantinho Mas não tem mais Tem item que realmente Não respalda Só vim direita E direita Que vai ter o frame 0 Olha aqui Olha a mãozinha Que vai me pegar É um monte de chato Vai perder seu tempo E tira da penda Tem que ficar esperto Se der tempo Você consegue escapar Uma debrina Que não é nem Para ver nada Tenta ser mais objetivo Possível E não ficar parando Para matar Fantasma É necessário Mas está Mico Ah vai ter várias fotos Dela para tirar Olha Os guardiões Vão vazar Vai perder muito tempo E gastar muito Muito filme nele Aqui Não vale a pena Vou ficar uns 5 minutos Só aqui Vale proibido Ah vou tentar passar E não deixa Bora Então Todos Muitos itens Não dá para pegar agora Por causa deles Vamos tentar Escapar Nem que você leve uns danos Aqui Vou acabar morrendo Aqui Sem problema Vambora Ó Tá aí Some Mico Então Você tem Duas escolas Você gasta Tempo Em munição Para matar eles E pega Todos os itens Dessa área Aqui Ou você Ignora Eu prefiro Ignorar Nessa parte Porque Eu já mostrei Todos os itens Que está Nesse cenário Aqui Nessa parte Com o Yuri E com o Ren Então não precisa Eu pegar tudo ali Ah Mas acabei errando Não tem problema Esse aqui não Opa Ainda deu tempo Sorte Aqui é o seguinte Quando eu passei Com o Yuri Com o Ren Aqui Quando eu chegava Aqui eu não conseguia Prosseguir Agora eu consigo Só com a mil Que dá para vir aqui Na verdade Eu vou cortar caminho Na cabana Lá Mais um Na verdade Eu vou chegar No mesmo destino Só que a diferença Que é um atalho Então Esse lado aqui Acaba saindo Na mesma casa Procurar por Mico Pega mais um documento É o quarto documento Falta três Nesse capítulo Tem mais Dita de cura aqui Pera aí Tá Essa porta aqui Que estava fechada antes Aqui tem que ser muito rápido Vou pegar a velha de branca Nessa caixinha Vai ter uma lente Que Paralisa os fantasmas Tem que equipar ela aqui Link em lentes Ó Tira Esse aqui Que dá ponta E pega A Binge lentes Eu vou deixar Essa aqui Que causa dano Eu vou ter que ir lá Em segundo andar Pegando comer Do rei Eu vou ter que ir lá Em segundo andar Pegando comer Do rei Aqui dentro Tem filme De 61 Água sagrada E mais filme De 61 Aqui Eita Nois Vai lá O saio com o rei Ó Já vem aqui Fica esperto Pra tirar minha foto Do kazoo Essa porta aqui Vai estar trancada Porque o kazoo Tá bloqueando Tem que entrar aqui dentro Dar uma espiada ali Dar uma espiadinha 48 Filmes 61 Olha o que acontece Tem que errar Né Velho Tentar mirar pra baixo Olha que a foto A cá Dele Aí Não pegou ainda Pegou Mas não pegou No vermelho É difícil de pegar Cara Minésio em segundo Pra você acertar ali Caramba Velho É muito Aqui não tem muito espaço Pra você Batalhar Peguei Apenas que não deu pra pegar Na sequência Caramba Velho Sai de perto De mim Apenas que não deu pra pegar 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 É nope Aí, finalmente. Agora eu posso entrar ali. Só para pegar um documento. Nota do rei. Agora eu desço lá. Tô com 37, 12. Ah, tem bastante filme, 14. Pega esse negócio. Pronto. É, em busca da mamãe, né? Mamãe Mico. Vou ver aqui em primeiro, né? Depois eu vou ali. Tem que tirar uma foto aqui, para saber aonde que eu vou ter que ir. Ah, tá. Exatamente onde a Mico está. O espírito dela, né? Que é aqui, ó. Por essa porta. Pega o purificador. Pronto. Pronto. Agora... A gente vem aqui, ó. Dá uma espiada. Ela mencionou o Mafuyu, né? Irmão dela. E pai da Mio. Eu já expliquei isso, né? Que eles tiveram um casamento fantasma e acabaram... Tendo a Mio. Não por meios naturais, sim. Casamento fantasma, né? É uma história bizarra, né? Espiritualmente. Não foi cardalmente. É... Inure mais uma vez. Inure. Quando ela dança, é a oportunidade de se atender. Ela é muito chata, velho. Obrigada. Tô filmando 14. Pode ficar mais à vontade, né? Pelo que ela demora pra atacar e você fica... Você não consegue dar sequência de três hits, quatro, cinco... Dando um smooch, ó. Olha. Deixa eu me recuperar aqui no vaporificador. Tem que soltar e dar sequência nela. Soltar o botão. Pronto. Adeus. Agora a gente pode passar. Sempre essa porta tem uma barreira, né? Com o Ren também foi assim. Então, aqui não vai ter nada nessa porta. Aqui sim vai ter. Olha. Olha. A sala... Onde a noiva ficava, né? Quando o Ren chegou até aqui. Tem a foto da Miko, ó. Mais uma vez Inure. É ela de novo. Inferno. Infernizar a vida da gente. Ataca, velho. Ela é chata, cara. Porque ela... Ataque só de... Só de perto, né? Só de perto, né? Só de ataca de perto. Vou usar ataque especial aqui, ó. Dá para usar. Agora tem que encher de novo, ó. Caramba. Vamos usar 14, né? É, consegui dar... Frame fatal. Tira bastante HP dela, cara. Matei, praticamente, né? Quase a metade da HP dela. Assim que você acaba com ela, você pega o documento. Esse é o penúltimo, né? Miko 3. Já ficou faltando só mais um. Ela é bem chata. Agora sim, vamos lá... Para a sala da noiva. A única garota misteriosa estava lá. Conecta. Echata. Purificador. Echata. Echata. O que é isso? É o que eu quero dizer Eu não quero que você seja um homem Eu não quero que você seja um homem Eu não quero que você seja um homem Era irresistente, cara. É ataque forte, cara. Atualizar esses ataques no Fatal Frame. Zero chute, hein? Calma. Resiste bem ela. Peguei. Velho! ... ... ... Vai, vai! Ela resiste pra caramba! A velha, a broaca é forte! Chega a encher o saco! Só dando ataque forte nela, ela não morre logo! Eu pego 14 agora! E o último documento! Agora tem a probabilidade de salvar Miko! Só matando ela pra fazer isso! Diário Branco! Ela está exatamente nessa caixa que eu tinha falado! Várias vítimas já estiveram aqui, como Rui, Ayori, Isoca, a própria Mio! Okasa! 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 Não vai acontecer. Vá aqui! Vá para sair. Vá para... Vá para sair. Vamos sair daqui, vamos vazar Voltar pra casa É, duas Olha, duas ainda Ai caramba, levanta Sai, deslarga de mim Vou encurralar eu mesmo Vou pegar as duas, é difícil Não pegou ainda Ae, consegui Elas tem que ficar alinhadas, mais ou menos bem pertinho Pra você conseguir pegá-la Vai, 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 pega Isso, dança mesmo, dança Vai, vai Isso que eu queria Mas já foi Oie Pode dar oportunidade pra elas Tchau Quase que eu morro aqui Duas é complicado A micro já te escondeu Deve estar aqui Aqui não Ela está aqui atrás de mim Ela se esconde em algum lugar aqui Filme É, quando você vê O filme já está acabando Tem que ser esperto Homem da caixa Tem que ser esperto E tem o Kazooia também Que está por aqui Vamos trolar Cuidado Ele já está quase morrendo Morreu, na verdade Ah, você está querendo machucar a mãe da Mio Amigo, a primeira protagonista que todo mundo conheceu Os fãs de Fatal Frame Não use Ela teve uma história muito bonita em Fatal Frame 1 Então não se atreva por as mãos imundas nela Não se atreva Ah, morre logo, vai Estou com pressa hoje Vai, 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 vai Mais um, mais um, mais um Adeus Olha o que está mexendo Adeus Vamos voltar lá, sei lá fora Hum, pensando o que, rapaz Ah, dessa vez a filha que salvou a mãe É, vocês viram aí as duas aí Na cama Um juntinho Da outra Finalmente Está faltando aí soco agora, né Que desapareceu Rank A Consegui no tempo bom aí 26 minutos Ótimo Tirando o Rank A em todos Já está bom, cara A pontuação que eu ganhei foi boa ali 93 mil E agora Finalmente vimos aí a Mico, né Frente a frente A gente já tinha visto ela só Em forma de fantasma Tinha que eu agora Consegui resgatá-la ali Isso aí, galera Está acabando, né Falta apenas Capítulo 12, 13 e 14 E vamos ver o que vai acontecer No próximo capítulo Que será com a Yuri Então, galera Eu vou encerrando aqui A décima quinta parte Deixando o canal De fato Do frame 5 Espero que você tenha gostado Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho Para ficar sempre atualizado Nas notificações Então, galera Até a próxima parte A parte 16 E como eu sempre digo Fui E... E...